Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspo Engenheiro Coelho e estamos no nosso quarto encontro para conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. Antes de nós darmos início, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, muitas pessoas serão abençoadas pelas palavras que serão ditas. Por isso, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos começar? A lição vai falar sobre como lidar com a solidão. Para isso, convido você que acompanhe o verso para memorizar, que está em Gênesis capítulo 2, verso 18, e diz assim, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, Faliei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Nesse contexto, em Gênesis capítulo 2, nós encontramos Deus declarando isso em um ambiente onde o homem não tinha ainda sentido falta de nada. O homem estava sozinho ainda, e o seu trabalho era cuidar do jardim e dos animais. Mas Deus, antes que o homem encontrasse no coração a necessidade de ter alguém, já disse que não é bom que ele ficasse sozinho. Não fomos criados como seres solitários. Deus nos criou para abençoar a vida de alguém. Foi para isso que nós viemos ao mundo, para ser uma bênção para alguém e não para ficarmos sozinhos. Há muitos anos atrás, foi contada uma história interessante, mas dolorosa. Uma senhora foi encontrada morta em seu apartamento. Mas o que nos impressiona é que já faziam 10 anos que ela estava morta. Ninguém sentiu sua falta. Em família, em amigos, ninguém. Sabe, em um mundo global, onde as redes sociais parecem aproximar pessoas, ainda existem alguns que se sentem sozinhos. Sozinhos na multidão. Solitários. O companheirismo é algo muito importante. Não é à toa que Solomão nos diz que melhor é ser em dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro esquenta. A vida dois é uma completude da sua vida. Quando você está com alguém, esse alguém completa a sua e você é a dele. Mas existem pessoas que têm dificuldade de viver uma vida com alguém. Existem aqueles que têm dificuldade de compartilhar sua vida com outros. Existem pessoas que vivem melhor sozinhas. E isso é importante você saber. Deus, quando diz não é bom que o homem esteja só, nós estamos no ambiente antes do pecado. Na lição número um, principalmente, foi citado que depois que o pecado entrou no mundo, os ciclos mudaram. Novos sentimentos. Um novo desenvolvimento do caráter humano foi alterado. A história da humanidade foi alterada com a entrada do pecado. Quando Deus planejou que não era bom que o homem vivesse só, ainda estávamos no mundo sem pecado, onde o homem sentiu falta de algo que ele nunca tinha visto. Isso não é lindo? Esse é o ser humano, antes do pecado, com seus sonhos. Depois do pecado, parece que nós tivemos dificuldade de dividir as coisas, principalmente nossa vida. Por isso, para alguns, a vida de solteiro é uma bênção. Quanto que para outros, a vida de solteiro é um pesar. A Bíblia vai citar três profetas, que pelo menos por um período, tiveram uma vida mais solitária. Uma vida onde não se casaram. O primeiro deles é Jeremias. Quando, no início, Deus já o chama para o ministério profético e Deus diz, Jeremias, não se case. Não deve ter sido fácil para Jeremias ver todos os seus amigos de infância tendo uma família e ele, separado por Deus para um propósito, ter que ficar sozinho. Tudo bem que lá no final do seu livro, no final da sua vida, Deus falou com ele que ele poderia agora ter uma família. Mas não deve ter sido fácil para ele viver sozinho. Mas lembre-se, Jeremias foi chamado para um propósito. Se Deus te chamou para um propósito, para ser um missionário, para ser alguém que compartilha a vida com muitas pessoas, ajudando essas pessoas, talvez não casar-se seja uma boa alternativa. Mas se você necessita de alguém, se você sente necessidade de estar com alguém, casar-se é o melhor caminho. Mas não dá para unir as duas coisas. O segundo é Ezequiel. Para Ezequiel foi um pedido um pouco difícil. Eu imagino muito difícil. Quando sua esposa morre, e Deus fala assim, Ezequiel, não chore a morte de sua esposa. Existe um contexto muito grande, ilustrativo atrás disso. Deus estava mostrando ao povo que se eles continuassem infiéis, Deus não choraria quando viessem então os inimigos e os tomassem. Existe uma ilustração da parte de Deus. Isso não quer dizer que você não deve chorar pelo seu cônjuge. Isso não quer dizer que você não deve chorar quando alguém morre. Isso quer dizer que Deus usou Ezequiel como um exemplo de algo maior. Nós sofremos quando perdemos as pessoas. E esse luto deve acontecer. Isso é sadiu. Você precisa colocar para fora o sentimento da dor. Eu perdi meu irmão há alguns anos e até hoje ainda tem um buraco no meu coração. Que só vai ser fechado no dia da ressurreição, quando eu puder abraçá-lo de novo. Tem essa esperança? Isso trouxe sofrimento quando aconteceu? Mas hoje a vida precisa seguir. Até hoje ainda me entristeço quando ouço música que ele gostava ou boas lembranças. Mas sabe, a vida precisa continuar. A vida precisa seguir. Portanto, tenha luto pelas pessoas. Principalmente quando é alguém que você ama. Outro profeta é Oséias. A Bíblia cita que Deus o chama enquanto ele era solteiro e ordena que ele se case com uma mulher. A vida de Oséias também foi usada como uma ilustração do relacionamento entre Deus e seu povo. Isso não quer dizer que você tem que fazer como Oséias fez. Porque ali o casamento de Oséias é um símbolo menor de como Deus se sentia com seu povo. O símbolo maior. Mas Oséias sofreu muito em um relacionamento onde a sua esposa não era fiel. Alguns, para evitar o sofrimento, preferem ficar sozinhos. Seria uma boa coisa. Mas se você não suporta a solidão, encontrar alguém é o melhor caminho. O que eu vejo interessante na vida desses profetas é como Deus guiou a vida de cada um. Eles foram fiéis a Deus. Deus, mesmo passando por alguns sofrimentos, Deus consola o coração daqueles que fazem o que Ele pede. Porque servir a Deus no mundo de pecado sempre trará sofrimento. Deus não fez o casamento para ter um fim. Deus o fez para ser eterno. A união entre um homem e uma mulher. Esse casamento foi criado para ser para sempre. Mas alguns não se adaptam aos ciclos da vida. E acabam não mudando com as mudanças que o tempo traz. E não acompanham o cônjuge. Ou em outras situações, quando eles não se conhecem e se casam. Essa é uma decisão muito ruim. E sobre decisões, nós já falamos no nosso último vídeo. Então acompanhe lá se você ainda não assistiu. Escuta uma coisa. Antes de um casamento, pense bem. Pense bem. Se você não está preparado para dividir um sentimento, para compartilhar sua vida, se você não é alguém que consegue dividir seus sentimentos, dizer não para si mesmo, e estar aberto para viver com alguém e fazer esse alguém feliz, vou te dar um conselho de amigo. Não se case. Porque você só vai trazer sofrimento às pessoas. Não brinque com o sentimento das pessoas. Não brinque. Você precisa se autoconhecer. Porque casamento é coisa séria. Quando você se casa com alguém, você marca a sua vida e a vida do outro para sempre. Então se autoanalise. E eu quero ler um texto com você que fala sobre a opinião de Deus sobre o divórcio. Está no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 16. Acompanhe comigo. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Uau! Deus aqui expressa sua opinião e seu sentimento. Ele diz que odeia o divórcio. Eu não estou dizendo isso para você, marido, esposa, que está lutando pelo seu casamento. Isso é uma advertência para aqueles que ainda vão se casar. É para você essa advertência. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a violência familiar. Deus odeia a infidelidade. Então se você que está solteiro pensa em se casar, lembre-se, não case pensando em separar. Minha mãe até brinca que ela é da época que quando as coisas quebravam, a gente consertava. Mas hoje parece que quando as coisas quebram, nós preferimos jogar fora e adquirir outra. O casamento. Não se adquire outro quando dá problema. Se resolve e Deus pode resolver tudo. Muitas pessoas querem consertar seu casamento cobrando que a outra faça alguma coisa. Você quer consertar seu casamento logo no início? Esteja pronto a mudar você e não o outro. E se você é o tipo de pessoa que não aceita mudança, que acha que não está pronto, vou te dar um conselho. Peça a Deus que abençoe você e te ajude a viver sozinho para que você não faça outra pessoa sofrer desnecessariamente. Muito bem. Olha, os assuntos hoje estão assim meio pesados, mas são necessários. São assuntos que nós não gostamos de conversar antes que eles aconteçam. Eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de falar para jovens solteiros sobre casamento. Sabe por quê? Eles ainda não estão casados. O que me também deixa feliz, mas pesaroso é quando preciso falar para casais casados, que eles precisam mudar. Essa é a pior parte. Porque nem sempre estão dispostos. E se soubessem da informação que estão recebendo antes de casamento, talvez não teriam se unido no casamento que se uniram e não estivessem pensando em se separar. Outro ponto interessante de uma vida solitária é a questão da morte do outro. Às vezes, o marido faleceu. Eu conheço diversas histórias de casais que viveram 50, 60, 70 anos juntos. E quando um é levado pela morte, o outro dura pouco tempo. Porque a vida não faz sentido sem o outro. Eu acho isso muito romântico. Acho muito lindo. Quando a sua felicidade depende de fazer outro feliz. E quando você não faz o outro feliz, sua vida perde o sentido. Isso é casamento. Casamento tem sentido quando ele é fazer outro feliz e não exigir do outro que te faça feliz. Se você não está disposto a fazer alguém feliz, se a única coisa que você quer é que alguém te faça feliz, fique solteiro. Porque Deus vai abençoar você. Não porque você está solteiro, mas porque você escolheu não fazer outra pessoa sofrer. Existem pessoas que ficam solteiras ou sozinhas por conta da morte que leva o esposo, a esposa, o pai, a mãe. Mas, infelizmente, também existem aqueles que se sentem sozinhos, mesmo com a presença do marido, da esposa, da mãe ou do pai. Isso acontece com os espiritualmente solteiros. De repente, a esposa conhece a Cristo, estuda a palavra de Deus e toma a decisão de mudar de vida. E ela muda mesmo, porque encontrar-se com Cristo é mudança de vida. Você nunca mais é o mesmo depois de se encontrar com Cristo. Ou você melhora, ou você piora. Mas você nunca mais vai ser o mesmo. Então, essa esposa que encontrou a Cristo muda. E nem sempre o marido, que não quer saber de religião, ou de fé, ou de igreja, não aceita a mudança e rejeita a companheira. Às vezes, o contrário também acontece. O marido encontra Cristo, ele muda, e a esposa não se adapta com a mudança. Antes, ia a bailes e festas. Agora, a festa que quer ir é um culto, ou um encontro com os amigos, um almoço com os amigos da igreja. Só que não tem mais bebedeiras, piadas, nem danças. E nem sempre o outro se adapta a isso. Então, eu não sei se esse é o seu caso. Eu não sei se você é solteiro estando casada, porque o seu marido não te trata mais como esposa. ou se você é solteiro estando casado, pois sua esposa não te trata mais como marido. Eu não sei qual é a sua realidade. O que eu sei é que Deus consola o coração. E eu quero que você leia comigo no livro de Isaías, capítulo 54, verso 5, o que Deus diz. Acompanhe comigo. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a Terra. Olha que fantástico! Sabe o que Deus está dizendo aqui? Através de Isaías, Ele está dizendo o seguinte, seja fiel ao seu marido e eu vou consolar o seu coração. É isso que Deus está dizendo. Seja fiel a Deus e Deus vai suprir suas necessidades emocionais. É lógico que nós temos nossas necessidades físicas, mas Deus, de alguma forma, nos abençoará. não pensem em separar-se quando o cônjuge não aceita a sua decisão ao lado de Cristo, ao contrário. Tenha uma vida de fé, uma vida plena de fidelidade a Deus e o seu testemunho pode mudar a história do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe e dos seus filhos. Tenha uma vida plena e Deus vai consolar aquilo que lhe falta. não é fácil viver sozinho. Eu sei. Tenho muitos amigos e amigas que não estão solteiros agora por opção, mas por situação. Não conseguiram encontrar alguém para amar e para cuidar. Sofreram uma vida de opressão quando casados e hoje preferem a solidão, mas sofrem com isso. A você eu digo, Deus consola os corações. Então, continue sendo fiel a Deus porque Deus conhece o seu coração, os seus sentimentos e Ele pode te livrar do mal e do pesar. Talvez você nunca encontre alguém para viver junto. Talvez sim. Num mundo de pecado como hoje, como este, você nunca encontre. Mas fale com Deus. Abra seu coração a Deus e encontre então em Deus o motivo para uma vida feliz. Eu fico por aqui. mas eu quero dizer a você o seguinte, se inscreve aí no canal, se inscreve, ative as notificações, abençoe outras pessoas com essas palavras, pessoas solteiras, seus amigos que estão sofrendo ou casais que estão à beira da separação. Mande para eles, compartilhe. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Grande Deus, ilumina a nossa vida, principalmente a vida desse amigo, dessa amiga que nos assiste. Senhor Deus, cuida deles. Eu não sei, Senhor, se ele está solteiro, se ela está solteira. O que eu sei é que o Senhor pode nutrir, o Senhor pode suprir qualquer sentimento de solidão. Bondoso Deus, mesmo num mundo de pecado, ajuda-nos a encontrarmos alguém ou objetivo em uma vida solitária. Guia-nos e usa-nos, Senhor, para espalhar o teu evangelho ao mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe você. 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 A CIDADE NO BRASIL